A coloração do peixe E aí, gente, ó o Pacu aí, ó o Pacu, ó o Pacu E aí, pronto, começa a gravar Toma linha, tem que levar pra gaiada Será que vai vir o seu anzol na boca, amor? Passou? Passou Passou Galizinho, 검os, peixes, brigou, bonito Olha lá como é que ele faz para virar a linha na boca viu? Olha que bonita. Olha aí o pacozinho aí. Olha que bonito pessoal, a coloração do peixe. Agora vamos fazer a soltura dele aí. E é doce aí o anzal, né? É doce aí o anzal, né? É molequeiro o anzal, hein? Olha a cara da gente aí. Um joia aqui e um joia lá para a sua câmera. Valeu pessoal. E um joia lá. Valeu, obrigadão. Vamos lá. Aí. Aí gente, olha o pacu aí. Olha o pacu, olha o pacu. E pronto, começa a gravar. Aí gente, olha o pacu aí. Olha o pacu aí. E aí tem o pacu. A gente tem o pacu. A gente tem o pacu. Olha o pacu. Olha o pacu. Só uma linha, tem que levar para a gaiada. Você acha que vai vir o seu anzol na boca, não? Passou? Passou. Só que se não, acho que ele fez isso. Passou. Pichinho brigou bonito. Fala como é que ele faz para virar a linha na boca, viu? É. Olha que bonito. Olha aí o pacuzinho aí. Olha que bonito pessoal. Olha a coloração do peixe. Agora vamos fazer a soltura dele aí. Não. Nossa, olha aí. Não, não. Não, não. Ei, o que tem uma coisa que ele tem uma alzolinha? E vai. Ei. Ei. Tem uma alzolinha. Não tem uma alzolinha. Opa, que mói a cara da gente aí Um joelho aqui e um joelho lá pra sua câmera Aí, valeu pessoal Aí, valeu, brigadão Vamos lá Olha o pacô aí Olha o pacô Tomando linha O bicho é brabo, o bicho toma frição mesmo Faz um pacote aí Já vai subir no rito Enquanto ele briga ali Eu vou aqui O Fabrício já tá tão enjoado que ele já sabe Quando é o pacinho, quando não Deixa a esticada mesmo Ele não vira a bomba na lagueira A liga ali na lera Aê 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 Mostra lá na sua câmera Lá no Aê 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 pessoal Mais um pacô Aê 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 Eu gosto de pôr ele de cabeça pra baixo assim Que ele não estressa muito Isso Ele fica mais quietinho E ele não se bate Já me falaram isso Eu gosto de pôr eles assim Que ele fica quietinho Não se estressa Aê É mais fácil na hora de soltar ele aqui Ele vai mais tranquilinho aí Foi que foi Parabéns Valeu Obrigado Parceiro é parceiro Trabalhando bem Vamos lá pessoal Esse é bom hein Vista bonito Nem tô molhinho desse jeito não Até agora não Estão encostando aí mesmo Rapaz que coisa gostosa Gente Que foi aquilo que você falou Não tem muito barco Tá mais silêncio A água tá tranquila Não é isso Ficou mais sossegado Não compensa ficar em cima de cardume Com barco cargado aqui E sai um e chega outro E sai outro e chega outro E um vem e passa aqui Um esporte artificial Outro Rapaz Que tal mara gostosa hein Encantou bonitamente Tá gravando as ruas né Me dá um arco Que tal Para que tal Algo E aí Aí me viu assim ó Nadar bastante lógico, que é um lugar bom de trabalhar com as peixinhas. Então, meus amigos, olha, vou falar para vocês. Eu estou fazendo essa pescaria aqui, mas o Fabrício, que veio de Pontal, de Minas Gerais, e eu quero oferecer essa pescaria para essas pessoas que já vieram pescar comigo, ou que estão pretendendo. É uma pescaria que vale muito aqui. Aí, meu amigo Emerson. Lembrar do meu amigo Emerson lá, passando dificuldade com a vista dele. Olha o amarelão, pode ser lá. Bonito. O pranchinho bonito. Entendeu? E a gente vai brigar com ele aqui. Vai brigar com ele normal. E se ele escapar... A gente pega outro mesmo, né? Aí a gente torce para não escapar. Aqui é o jogo. O jogo... Olha, até para... Aquele que eu falei para vocês aqui, olha. Às vezes você pode colocar aqui e pegar aqui na linha, mas só que você não vai enrolar na linha, entendeu? Aí você segura aqui, tranquilo? E traz aqui o bicho. O trem bonito, olha. A nossa pidelinha da noite. Está garantido. Está garantido. Está garantido.